Olá, amigas e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, a editora Efeb. Já estamos chegando no capítulo 34, com muita alegria. Quero agradecer a todos que acompanham aqui os estudos conosco, das diversas regiões do Brasil, também do exterior. Um grande abraço aos amigos que têm acompanhado os estudos. Se você está chegando neste capítulo primeiro, volte. Nós temos aí 33 capítulos de estudo. É importante para você entender todos os capítulos e aí sim chegar a este aqui. Se você já está estudando conosco, vamos prosseguir relembrando um pouquinho aí o capítulo anterior. Antes, algumas informações. Quero pedir desculpas por não ter conseguido fazer a live durante duas semanas, mas teve aí uma justificativa. Nós tivemos a live com o John Harley aqui no canal, falando como me tornei espírita. Ficou muito interessante. Vou deixar o link aqui também para vocês. Para quem não assistiu, vale a pena ouvir aí as experiências dos nossos irmãos um pouquinho mais velho na caminhada espírita. O John teve todo o carinho aqui conosco do canal. Então, quem tem interesse no tema, pode ouvir, que vai ajudar bastante para compreender um pouco mais a nossa querida doutrina espírita. Também, como eu disse no capítulo anterior, o livro agora tem um novo tom. André Luiz, Vicente, Aniceto chegam ao plano físico para o trabalho. E a terceira etapa deste livro, ao trabalho com os irmãos encarnados e desencarnados que chegam à crosta. Então, no capítulo anterior, nós falávamos dessa transição. Eles deixam o plano espiritual e chegam até a crosta terrestre, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, na capital. Eles chegam ali, onde também o nosso lar fica muito próximo ali, na capital do Rio, na região serrana do Rio de Janeiro. Então, eles chegam até a cidade, vão até a beira-mar para recuperar a energia. E o capítulo se encerra assim. André Luiz, Aniceto e Vicente vão até uma oficina de nosso lar, que é também o título do capítulo de hoje, as oficinas de nosso lar. Então, eles deixam o mar ali por volta de seis, seis e meia da noite, e vão caminhando até este local, aonde é essa oficina de nosso lar. É um capítulo interessante. Nós não vamos ler o capítulo aqui. Recomendo que vocês leiam. Nós vamos apontar alguns principais pontos, porque é um capítulo realmente de grande aprendizado. Então, relembrei o capítulo 33. Vamos seguir agora para o capítulo 34, oficina de nosso lar. Entre 18 e 19 horas, mais ou menos, atingimos uma casa singela de bairro modesto. Ao longo do percurso, através de ruas movimentadas, surpreendiam-me sobremaneira por me deparar quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior. Seguindo os passos de transeuntes, ou seja, de pessoas que andavam na rua, ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos. Contemplavam-nos outros de sacadas distantes. Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que se houvessem baixado repentinamente ao solo. Olha que interessante, pessoal. Primeiro capítulo aí do... Perdão, primeiro parágrafo do capítulo, nós já vamos ver André Luiz extremamente surpreendido. Até ele chegar na casa, ele começou a observar a quantidade de números de espíritos que ainda estão na crosta após a desencarnação, vinculados aos espíritos que estão encarnados. Nós sabemos, por informações de médiuns videntes, como Chico Xavier, Edivaldo Franco e outros, que o número de desencarnados em volta do planeta físico é de três a quatro vezes mais do que o número de encarnados. Então, hoje, na sociedade atual, nós temos cerca de oito bilhões de pessoas encarnadas. Então, vocês imaginam, em volta do planeta, nós temos de três a quatro vezes mais espíritos desencarnados. É quase que 25%, aproximadamente, dos espíritos estão encarnados e os outros quase 75% desencarnados. Entre eles, os mentores que cuidam dos planetas, do planeta, e também os espíritos que ainda estão tanto na crosta como nas regiões do umbral ou de regiões das colônias não tão superiores assim. Mas olha que curioso. André Luiz vai observar espíritos colados às pessoas e outros abraçados a elas. O que isso significa? O que esses espíritos abraçados, nós, enquanto estudantes espíritas, podemos identificar que está ocorrendo ali uma obsessão de grau grave? Porque quando o espírito está ali vinculado como se fosse um polvo junto ao corpo físico de um indivíduo, muito provavelmente é uma obsessão grave. E quando nós temos esses sintomas, devemos procurar ajuda espiritual, sim. Então, é um chamamento do capítulo aí que o André Luiz fica surpreendido com o número de pessoas sendo obsidiadas. Ele vai falar até sobre carros, espíritos amotoados dentro dos carros. É claro que não é para gerar um pânico aqui. Nós sabemos, pessoal, que há espíritos em toda parte. Mas, como nós estamos aqui como estudantes, lembrando que o estudo do livro tem um tom diferente do Evangelho. As pessoas que chegam aqui até o estudo do livro, eu entendo que têm um interesse mais aprofundado na doutrina espírita. Então, se você tem esse interesse, é importante estudar as obras básicas de Kardec e também outros livros que tenham essa profundidade. Nós não vamos conseguir falar aqui numa live de 30, 35 minutos todos os temas. Então, aqui eu desperto a curiosidade de vocês para vocês terem interesse de buscar, por exemplo, sobre o tema obsessão. Tanto aqui no canal, nós temos outros vídeos falando, como nos canais de companheiros espíritas aqui na internet e também palestras nas casas espíritas e grupos de estudo nos centros espíritas. É importante nós estudarmos. Nós vencemos as influências negativas espirituais com conhecimento também, com amor, com prece, mas também o conhecimento e o esclarecimento é muito importante. Não fosse assim, os espíritos não falariam tanto da importância do estudo. Então, o André Luiz vai ver ali espíritos até nas varandas, nas sacadas das casas. Então, os obsessores estão ali e não estão para brincadeira. E até hoje ocorre isso, nós sabemos. Então, é importante nós não nos amedrontarmos, porém, é importante ficarmos atentos. A cada momento, a cada movimento nosso do pensar, quando nós estamos passando por influências aí, porventuras negativas. André Luiz continua. Eu assustei-me. Eu não havia notado tais ocorrências em excursões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para intensificar o poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa com vistas ao aprendizado. Olha que interessante aí, pessoal. Outro ponto a se ressaltar. Como eu falei, esse capítulo é muito, tem muitos detalhes. Mas, é importante nós irmos passando de etapas a etapa. André Luiz, vamos recordar, voltando mais uma vez ao livro Nosso Lar. André Luiz fica alguns anos no umbral. Vai para a colônia Nosso Lar. Isso é relatado no livro Nosso Lar. E ele fica um tempo trabalhando, estudando na colônia Nosso Lar. Relembre o livro Nosso Lar, quando André Luiz começa a visitar a sua família terrestre. E no intervalo entre o livro Nosso Lar e os mensageiros, André Luiz ficou como se fosse um mentor da família auxiliano, indo visitar uma vez por semana a família. E ele vai dizer que ele não via esses espíritos nas excursões quando ele via na terra. O que tinha acontecido, então? Vamos relembrar? Por isso que é importante quem, se você chegou aqui e ouviu os outros capítulos, porque eu expliquei isso lá no capítulo 1 ou 2, se eu não me engano, da dilatação visual que André Luiz e Vicente receberam lá no centro de mensageiros. Eles passaram por operações magnéticas para dilatar a visão. Então, muitos se enganam, esse capítulo vai falar muito de ver espíritos. Muitos se enganam que nós vamos ver os espíritos assim, ao desencarnar com muita facilidade. Não é assim que funciona, tá pessoal? Assim como aqui na terra, as diferenças vibracionais, ou seja, eu posso estar gravando aqui essa live e pode ter aqui 10 espíritos, e eu posso estar percebendo apenas dois, ou um, ou nenhum, vai depender muito, né? As pessoas acham que os médiuns que têm evidência veem os espíritos o tempo todo. Também não acontece assim. Nós vamos explicar um pouquinho neste capítulo. Porque senão, poderia prejudicar a nossa encarnação. Então, é claro, tem dias que a espiritualidade que entra em contato mais comigo, por exemplo, eu percebo com nitidez o que eles falam, as intuições, mas tem vezes que não. Às vezes a gente está atarefado. Da mesma forma é no plano espiritual. No início deste livro, Emmanuel vai nos dizer também que os espíritos vão gradativamente percebendo o plano espiritual. Não pode ter também, de imediato, essas visões. E aí muitas pessoas podem questionar, ah, William, mas eu já li, já vi na internet muitos relatos de espíritos que chegam e que vê espíritos monstruosos, figuras horripilantes, sim, porque está no estado vibracional deles. É a necessidade deles. Inclusive, André Luiz viu no umbral esses espíritos. Porém, quando ele vai ao nosso lar e volta para a Terra para cuidar da família, ele não vê com tanta nitidez. Por quê? Muito provavelmente era uma proteção para que ele não se assustasse de imediato com aquilo e fosse direto ao trabalho ali na família dele. Agora não. O próprio Aniceto fala com ele, André Luiz, agora é diferente. Você está em trabalho missionário na Terra. As suas dilatações visuais precisavam ser aumentadas. Então, muito provavelmente, também quando nós chegarmos no plano espiritual, nós aqui que estamos tudo no mediano, né? Todos nós aqui aprendendo, desenvolvendo, lentamente é que nós vamos desenvolvendo essa capacidade visual, assim como é aqui na Terra também. Às vezes, tem médium, que é o médium intuitivo, que ele recebe as intuições, que ele sonha com muitas coisas. Porém, quando ele está concentrado, por exemplo, no Evangelho no Lar, que nós fazemos aqui no canal, ou quando vocês fazem em casa, que vocês entram um pouquinho em concentração, cantam uma música, fazem uma prece, eleva os pensamentos, o que acontece? Você, ou quem está nos ouvindo, no geral, pode ter uma capacidade aumentada, uma percepção. Por que isso ocorre? Porque o perispírito se desprende um pouquinho do corpo físico e você acaba tendo um pouquinho de acesso a este plano espiritual. Aumenta um pouco, não é 100%. Não pode ser 100%. É claro que em alguns médiums é mais, outros menos, mas é uma percepção. Porque senão muitos poderiam realmente ter um surto, ter um medo crônico ali, desenvolver até uma síndrome do pânico naquele momento, porque nem todos estão preparados. Dito isso, entendido, vamos para o próximo aqui, para não enrolarmos muito aqui no estudo. André Luiz vai dizer que ele ficou muito surpreso. Assombram, sucediam-se umas às outras. Lembra que ele falou, né? Parecia que o tempo ficou nublado e as nuvens desceram até a terra. Grande números de entidades inferiores invisíveis aos homens comum não eram menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calmaria relativa ao posto de socorro Campo da Paz. Olha que curioso, né, pessoal? É óbvio que aqui na terra não é igual ao nosso lar. Porém, ao posto de socorro Campo da Paz, lembra que lá em Campo da Paz tem espíritos inferiores, mas mesmo assim a crosta é algo realmente pesado. Por quê? Nós temos as variedades de espíritos aqui nas diversas vibrações, constantes vibrações, inferiores, medianas e superiores. E nós sabemos que ainda assim na terra o número de entidades inferiores ainda é grande. Então, por isso que nós temos essa enxurrada de energia ao nosso lado, principalmente quando nós saímos na rua. Se nós conseguimos manter aí na nossa casa uma serenidade, uma vibração contínua, quando a gente sai nós temos esse choque, quando nós vamos a ambientes muito conturbados, que são passagens de muitas pessoas na rua, supermercado, enfim, comércio, nós temos esse choque energético porque ali há desencarnados e encarnados com pensamentos dos mais variados possíveis. Nosso instrutor esclarecia que com o tempo seriam dilatados nossos poderes de resistência a essas energias, que o André Luiz vai dizer aqui. Por que esses espíritos causavam penosas sensações? Experimentadas, obedeciam a circunstância de ser aquela primeira vez que descemos. Então, obviamente, era a primeira vez que André Luiz e Aniceto ia, perdão, Vicente, Aniceto já ia muitas vezes. Eles iam de encontro aos trabalhos, então eles estavam ali na enxurrada. Vamos dar o exemplo, né? A mesma coisa que uma criança numa tempestade, ela não tem a habilidade de um adulto. Então, com o tempo, com a desenvoltura, nós vamos criando uma habilidade melhor. Não que a chuva vai ser menos penosa quando é uma tempestade, porém, com a habilidade motora, psicológica, nós podemos correr, sair dela rapidamente, nós temos equipamentos, enfim. É mais ou menos assim que funciona as vibrações negativas que chegam até nós. André Luiz vai dizer que os conselhos de Aniceto acalmavam a alma. Bom, vamos então para a segunda parte do capítulo, que também é interessante, né? Metade da live aí já deu 17 minutos. Então, entendemos como que foi esse choque vibracional para André Luiz e Vicente nos primeiros momentos e vamos relembrar no livro Voltei, que nós estudamos aqui também. Quando o nosso irmão Jacó, já desencarnado, ele começa a perceber as vibrações até nas casas. Lembra-se disso? Então, além dos Espíritos, as nossas casas irradiam as vibrações. Como que ela irradia essas vibrações? Não é que a casa tem vida. O que dá vida às residências são as vibrações que contêm os moradores que ali estão. E são os moradores encarnados e desencarnados. Chico Xavier, quando ele esteve até mesmo aqui em Juiz de Fora, na nossa região, ele veio muito aqui nessa região, nos Centros Espíritas, ele certa vez caminhando, aqui tem um caso dele, que ele vai falar das vibrações que irradiavam das casas. Às vezes, uma irradiação mais leve. Ele falava, muito provavelmente, essa casa cultiva o Evangelho, a bondade, o amor ao próximo, independente da religião. E, claro, algumas casas, algumas irradiações inferiores, muito provavelmente, quando a pessoa está com um pensamento inferior ou quando não cultiva essas vibrações elevadas. Quem aqui nunca passou numa rua de grande movimento, por exemplo, de bares, grande movimento de casas de prostituição? Às vezes, a gente passa nas ruas, tem ali alguns locais que são pesados, que são realmente difíceis de passar perto na região de vocês ou na cidade. Vocês devem ter esses locais. Regiões que a gente não consegue ficar muito tempo quando a pessoa já entende um pouco o plano espiritual. A gente sente as irradiações. Quem é médium também sofre muito com as vibrações inferiores. Então, é mais ou menos isso. E essa oficina de nosso lar, André Luiz vai dizer que era num bairro humilde ali da cidade do Rio de Janeiro. Era uma casa simples. Porém, ao se aproximar dessa casa, André Luiz já se surpreende com a quantidade de luz, de fachos, de luz que tinha em volta e dentro da casa. E, pessoal, esta casa era uma casa residencial. não era um centro espírita. É importante nós fazermos essa diferenciação. Por quê? Nós estamos falando aqui, e aí vamos para o contexto histórico, que eu gosto de chamar sempre vocês ao contexto histórico. Nós estamos falando de 1940, do século passado. Então, naquela época, já existiam muitos centros espíritas, mas não tanto quanto hoje. Então, hoje, muito provavelmente, os espíritos que trabalham aqui na crosta, utilizam os centros espíritas, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, como refúgio para as reuniões, etc. Naquela época, não tanto. Então, essa casa era uma casa de refúgio, de uma oficina de espíritos encarnados, vinculados à colônia Nosso Lar. E ali era cultivado, muito, com toda certeza, a oração, as boas vibrações e a caridade. Então, era um refúgio espiritual. Não que não possa ter, hoje em dia, esses refúgios. Eu acredito que tenha, com toda certeza. Porém, muito provavelmente, são menores do que naquela época, que não tinha tantos centros espíritas. E nessa época, voltando ao contexto histórico, muitas casas faziam as reuniões espíritas. Tinham até reuniões mediúnicas. Hoje, não tem mais esse hábito. Ele foi se perdendo, depois da década de 70, 80, 90, foi se perdendo. Hoje, é muito raro ter uma reunião mediúnica dentro de uma casa, que não seja um local, uma casa espiritual, ou espírita, ou vinculada à espiritualidade. Então, muito provavelmente, hoje os mentores utilizam. Mas, para entendermos o livro, nós precisamos entender que essa casa era cultivada a oração sincera e o amor ao próximo. Então, quando eles chegam, André Luiz se surpreende com uma questão. Quando ele ia na casa dele, com a ex-mulher, enfim, os filhos, ele não precisava bater na porta e ele não precisava abrir a porta. chegando ali, perto dessa casa, ele falou que era como se fosse uma grande muralha invisível. Eles tiveram que bater na porta e veio um senhor super simpático abrir a porta. Então, André Luiz fala dessa curiosidade. Abriu-se a porta e eles entraram dentro desse local. Então, nós vamos entender agora quem é esse personagem que vai chegar para a gente neste livro aqui agora, esse irmão, que é um dos mentores ali da casa. Um cavaleiro muito simpático e acolhedor abriu a porta. Aí, André Luiz vai falar esse pormenor foi outra nota imprevista. Não sucedia quando eu voltava à minha casa. Enfim, isso que eu falei agora. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso. Apresentou-nos em seguida. Aqui, eis meu caro Isidoro, é o personagem que vai entrar agora no livro, disse a indicar-nos carinhosamente. Esses são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores do serviço de nosso lar, dos mensageiros, da ordem do nosso lar. E aí, ele fica muito feliz, dá as boas-vindas, abraçou, e falou nossa atividade precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou o hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos um ambiente modesto. Então, olha só, era uma casa, eles entraram, isso, lembrando, era mais ou menos sete horas da noite, sete e pouca. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem. Aqui ele está falando dos encarnados que moram nessa casa. uma jovem aparentando dezesseis anos, um rapaz apresentando doze anos, presumíveis, atento à caderneta de exercício escolar. Três crianças de nove, sete, cinco anos aproximadamente. E como figura central do grupo doméstico, uma senhora de aproximadamente quarenta anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, olha a curiosidade, que da fronte, ou seja, do rosto, do tórax dela, do olhar e das mãos, irradiava-se luz incessantemente. Olha só, pessoal, o nível desse espírito que estava ali encarnado, dessa senhora, que André Luiz vai dizer que porventura teria mais ou menos quarenta anos. Ela estava ali, não estava fazendo um trabalho espiritual irradiando luz das mãos, do tórax, do rosto e dos olhos. Quem estudou aqui comigo o livro Voltei, quem está acompanhando a série André Luiz vai ver como é difícil para um espírito acender a própria luz. O próprio irmão Jacó do livro Voltei, que trabalhou com reunião mediúnica, que deu palestra, que doou sua fortuna toda para os irmãos em necessidade, que ajudou tantas pessoas. Olha quanto tempo que ele demorou para acender a luz no plano espiritual. O próprio André Luiz, ele vai acender a sua luz espiritual neste livro, nos mensageiros, que ele começa a irradiar as primeiras luzes depois de muito trabalho no bem. Essa irmã encarnada ali já irradiava a luz dela. Aniceto designou-a respeitosamente. Então a gente vê, pessoal, que ali havia uma figura encarnada muito nobre espiritualmente, que nós não temos a informação de quem seja, infelizmente, mas nós deduzimos que seja um espírito de alta estirpe. E nós vamos ver nos próximos capítulos que, sem dúvida, foi alguém realmente muito evoluído pela fala, pela conduta moral desta pessoa que está ali, dessa senhora. E aí, vamos conhecer a nossa nova personagem. Aniceto vai nos apresentar a nossa querida irmã Isabel e aí ele vai dizer para os olhos humanos ela é apenas a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Sem dúvida, quem passava ali na frente daquela casa humilde de um bairro de periferia do Rio de Janeiro não imaginava que estava morando ali um espírito de extrema luz, de extremo amor, de extrema bondade. Ela, a nossa querida Isabel aqui, era a viúva de Isidoro que está no plano espiritual recebendo André Luiz. Ele morava ali auxiliando ela como um mentor dos trabalhos espirituais que a Isabel fazia naquela casa. E aí, nós vamos também para a última parte dos estudos desse capítulo, já chegando aí quase ao final da live, que Aniceto vai dizer o seguinte, nossa amiga é senhora de grande vidência psíquica. ou seja, ela tem uma vidência mediúnica altamente afiada. Mas, prestem bem atenção nessa parte, os benfeitores que nos orientam os esforços recomenda que nós não permitimos a ela a visão total do plano espiritual e nem de tudo que se passa dentro da sua própria casa. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Olha só, pessoal, ela vive numa atmosfera espiritual totalmente equilibrada e positiva e mesmo assim o plano espiritual não permite que ela veja tudo. Por quê? Ela é uma jovem senhora, viúva, provavelmente ali com muitos filhos, pelo que o André Luiz está falando ali, a gente viu cinco crianças na cena e muito provavelmente costurando, trabalhava, etc. Se ela tivesse contato 24 horas com o plano espiritual, como ficaria a encarnação dela? Ela não teria mérito nenhum. A todo momento os espíritos ali auxiliando ela? Então, nós temos que entender que a mediunidade é uma responsabilidade muito grande e que nós não vamos ter acesso aos espíritos 24 horas. É muito raro um médium que tem esse contato, como foi Chico Xavier, por exemplo. E mesmo Chico, muitos espíritos respeitavam ele na hora do trabalho, na hora do descanso. Então, nós temos que ter essa noção aí. E olha aí, vamos para a parte aqui de interessante. Isabel pode ver mais ou menos apenas 20% dos nossos serviços. Então, de tudo que acontecia ali, ela via aproximadamente mais ou menos 20% do que estava acontecendo em volta dela. Então, ela era uma médium vidente, ela sabia que tinha espíritos ali o tempo todo, mas ela via apenas 20% de todo o cenário espiritual. A essa altura, Isidoro nos indicou uma pequena sala ao lado e falou a Niseta em particular, desculpe, eu não posso acompanhar, eu tenho outros compromissos, enfim, e André Luiz ali vai para uma sala descansar. esse descansar aqui, pessoal, o Espírito precisa de dormir horas e horas e horas no plano espiritual. É um outro ponto importante para nós encerrarmos o capítulo aí. André Luiz vai ali refazer as energias, não é que o Espírito dorme, eles ficam ali em repouso refazendo as energias, por quê? Eles acabaram de sair da via pública, muitos confrontos energéticos, então eles ficam ali, fazem uma prece, conversam, estão num ambiente espiritual mais equilibrado, é como se eles se alimentassem dessas energias. Muitas pessoas também podem gerar uma confusão, minha casa é pequena, como pode caber dez Espíritos aqui quando eu estou fazendo Evangelho no Lar? Quem é médio ou vidente vai entender o que eu estou dizendo aqui, os Espíritos maximizam, não sei como eles fazem isso, gostaria de saber, mas quem é médio ou vidente já deve ter visto, eu vejo aqui direto quando eu faço Evangelho no Lar, quando tem algum trabalho espiritual, quando eu estou gravando alguma live que venha espiritualidade, é como se a sala fosse seis, sete, oito vezes maior do que ela é. Então, o André Luiz vai para um quarto ali que estava vazio e ele fala que parecia muito maior, muito provavelmente, do espaço físico. Isso não só o André Luiz que fala, tem diversos outros livros de Espíritos que vão dizer isso, que é como se fosse maior o campo vibracional, porque lembrando, pessoal, o plano espiritual ele tem, obviamente, outros materiais que nós ainda não compreendemos aqui na Terra, que no futuro nós vamos entender de questões de espaço, por exemplo, nós ainda não conseguimos compreender. Tanto que tem um livro que eu não vou lembrar o nome aqui, vou tentar pesquisar e deixar nos comentários para vocês, quem tiver interesse de ler, é um livro muito interessante que vai falar como funciona um centro espírita. Nesse livro, o autor, juntamente com os mentores, vai dizer que, às vezes, nós olhamos um centro espírita assim, ele é um andar ou uma sala e uma sala de passe e uma reunião mediúnica, nós não imaginamos como é o tamanho dele no plano espiritual. Às vezes, pode ser 20 vezes maior. Quem leu também Memórias de um Suicida vai ver, quando eles vão levar os suicidas ali para um centro espírita no interior de Minas Gerais, o centro era aproximadamente uma sala e eles colocam grandes arquibancadas, 30 vezes maior do que o espaço físico do centro. Então, como que os espíritos fazem isso? Com o material plástico do plano espiritual. Então, às vezes, nós estamos vendo ali um centro de um andar ou dois, mas tem os andares subterrâneos, podem ter dois ou três que ficam os espíritos que são assistidos pelas reuniões mediúnicas, pelas reuniões de radiações e também acima dele pode ter mais andares de construções espirituais. E também, a grande lição deste capítulo, para nós encerrarmos, é quais os pensamentos e as vibrações nós estamos cultivando no nosso lar. Por isso que é importante o nosso lar aqui é a nossa casa. Por isso que é importante o evangelho no lar, as vibrações, as boas músicas que nós falamos aqui. Lembra, né, do capítulo da música, do que nós escolhemos ouvir, do que nós verbalizamos na nossa casa, de como está a nossa convivência com os familiares. Tudo isso é importante para que as vibrações, as irradiações da nossa casa estejam boas e possam receber esses queridos amigos espirituais que vêm do plano espiritual para nos ajudar, nos intuir e nos estimular ao nosso progresso. Bom, vamos terminando, né, 34 minutos já. Ficou bem entendido este capítulo? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Quero pedir a vocês a gentileza de nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando. Se vocês estão participando aí de grupos espíritas, pode ser que outras pessoas tenham interesse no estudo do livro Espírito. Eu agradeço imensamente mais uma vez. Até a próxima live, se Deus quiser. e se você quiser. E aí Amém.